Presidente, eu solicitei uma questão de ordem, estou apresentando à mesa da Assembleia um requerimento solicitando ao governador Alberto Pinto Coelho que revogue um decreto feito por ele mesmo agora na semana passada. Esse decreto altera a composição do Caixa Único do Estado e o decreto apenas coloca o Ipseng e os recursos do Fundo de Saúde do Ipseng no Caixa Único do Estado. Esse fundo hoje é constituído, não estou falando do Fundo de Previdência, essa Assembleia Legislativa infelizmente aprovou neste ano ainda o repasse do dinheiro do fundo do servidor para outro fundo e o dinheiro já foi gasto pelo governo em outras ações. Foram 3,4 bilhões retirados do Fundo de Previdência do servidor público. Este outro trata-se agora do Fundo de Saúde, aquele onde o servidor, todo mês, desconta do seu contra-cheque 3,2%, opcional, já não é mais obrigatório, e complementa também com outras taxas e etc para ter o plano de saúde. Este recurso no Ipseng já está com a monta em torno de 200 a 250 milhões. O governo não poderia utilizar este recurso no Caixa Único, por isso ele alterou o decreto, agora no fim de governo, passando a possibilidade de deslocar este dinheiro do Fundo de Saúde para o Caixa Único. E já, eu estou anexando isso ao requerimento, fez um ofício do secretário da Fazenda para o presidente do Ipseng, solicitando que até a próxima segunda-feira seja retirado do fundo todo o recurso que existe no Fundo de Previdência do Servidor. São deputado Dilso Romelo, são entre 200 e 250 milhões, que fazem parte, repito, do percentual descontado do contra-cheque do servidor público que passará para o Caixa Único. O que que isso vai acarretar de prejuízos? Primeiro, o fundo de previdência do servidor ficará em zero. Isso poderá levar à paralisação das obras da ala B do Hospital do Ipseng, os servidores estão preocupados com isso, bem como recursos para compra de medicamentos, contrato feito com médicos, com dentistas. O fundo ficará zerado de agora até o próximo governo. Só do que, no fundo, se tem de aplicação financeira, dá em torno de 11 a 17 milhões por ano. Sem o fundo, isso não, portanto, acontecerá mais. É um recurso, portanto, que nós teremos a perda dele permanentemente, caso continue valendo e validado esse decreto. Eu estou entrando com este requerimento aqui na Casa, solicitando ao governador Alberto Pinto Coelho que, em fim de governo, não haja dessa forma. Eu sei que a situação deixada pelo governo, do ponto de vista econômico, é crítica. Fui fazer o levantamento hoje, deste ano, o governo arrecadou, até agora, 61 bilhões e 970 milhões e gastou 64 bilhões e 23 milhões. Ou seja, o governo está gastando 3 bilhões quase a mais do que ele arrecadou. E agora está fazendo a limpeza dos fundos e caixas de tudo que existe no Estado para poder dar conta de terminar o orçamento do ano. Esse é o quadro trágico do chamado choque de gestão. É, na verdade, o déficit, que não é zero, que só até agora, este ano, está chegando em torno de 3 bilhões de reais. Mas não se pode resolver este problema pegando o dinheiro do servidor público que ele, de forma sagrada, recoloca no seu fundo de previdência. Sr. Presidente, é exatamente por ações como essa que a oposição nesta Casa ao governo que está terminando, que perdeu as eleições, esta oposição está obstruindo os trabalhos da Casa. Porque não é possível uma transição ser feita desta forma. Uma transição onde o povo de Minas vai perdendo e cada vez mais esqueletos e mais armadilhas são colocadas para o governo que entra. Essa tem sido, infelizmente, a atitude de uma transição de faz de conta, deixando heranças malditas cada vez maiores para o governo. É esse o sentido da obstrução que a oposição está fazendo aqui. Serve como denúncia daquilo que o governo está colocando. Por isso...